Fala galera, como é que vocês estão? Bem, vocês, mas tá você também? Hoje a gente vai fazer um vídeo contando todos os perrengues que a gente já passou sendo cristão. Crente só passa vergonha, né? É mesmo, é? A gente é crente, a gente sabe, então assim, na igreja a gente já viu muita coisa, já viveu muita coisa. E aí eu já contei alguns micos que eu já paguei aqui, só que eu nunca trouxe a lenda, que é o meu pai, pra contar a versão dele dos fatos. Então estamos aqui pra contar, né pai? Muito bem. O primeiro que eu me lembro foi quando a gente congregava em uma igreja pequena de um pastor chamado... Sem nomes para evitar processos, atenciosamente o editor, Vugo Felipe. A igreja era pequena, então assim, dava pra dar oportunidade pra todo mundo que tinha na igreja, né pai? É. Aí meu pai foi cantar um louvor e chamou quem? Você. Minha mãe, pai. Essa foi a tua mãe, né? A Neida e a gente... Aí chamou minha mãe pra cantar. Aí tá meu pai, minha mãe cantando e minha mãe já olhando assim pro meu pai. Já querendo matar ele. Aí, do nada, gente, do Neida... Do Neida. Meu pai, acho que você fez um médio, tipo, ele tava cantando um louvor, aí entrou em outro, que minha mãe não sabia. Ela te deu um fecho na igreja, não foi? Não, ela ficou brava. Eu não sei, pulou só fora na hora, correu e deixou sozinha. Aí ela falou assim... Quem conhece ela fica mais engraçada ainda, né moça? Com certeza. Ai, senhora! Essa semana a gente vai cantar ainda que a gente não sabe. Gente, no meio da igreja. É, no meio da igreja. O que é que a cara tá sozinha de legão? Aí, meu pai continuou e ela desceu do púlpito, simples assim, né pai? É, sim, é. Também se o carro nasceu pra Campinas e lá pra cá o carro acabou a gasolina no meio da... Calma, tem que explicar direito. No meio da marginal. Tem que explicar direito. Gente, meu pai, essa peça... Se as pessoas acham que eu sou distraída, é que vocês não conhecem o meu pai, né moça? Ele é assim, ó... Nem presta atenção. Aí a gente saía com dois primos nossos que dirigiam pra gente quando a gente ia fazer a agenda. Era o Mazinho e o Ademilson. O Ademilson, meu primo, ele é super atencioso. Antes de sair, ele olha se o pneu tá calibrado. Ele olha se tem, sei lá, óleo no carro, né? Super cuidadoso, gente. Olha a porta, olha banco, olha tudo. Já o meu primo Mazinho, ele já é mais pro nosso lado, né pai? Ele só olha se o carro tá pegando e vai. E aí ele foi dirigir com a gente. Só que ele não avisou pro meu pai que o carro tava sem gasolina. E nem o Mazinho olhou. Já começou daí, né pai? Como que a pessoa tá dirigindo e não vê se tem gasolina? Você tá brava? Não, mas é porque eu tinha colocado a gasolina pra dar pra nós ir e voltar. Mas foi igual a vião. Chegou lá, o carro... Nós perdeu. A perda na mata, aí a gasolina foi só andando. Porque a gasolina dava pra ir e voltar, Felipe. Aí foi, perdeu. Na mata, aí a gasolina ficou pouca, não deu pra não chegar. Foi. Aí na volta, a gasolina acabou no meio da Marginal Pinheiros. Quem é daqui de São Paulo... Ou foi Tietê? Quem é daqui de São Paulo vai entender o que é a Marginal Pinheiros. Aí a gasolina acabou no meio. Aí já começou assim. O meu primo falou assim... Meu Deus, o carro parou no meio da Marginal. Ele falou assim... Aí foi aquela coisa... Meu pai no banco do carona, meu primo dirigindo, ele falou assim... Entra aqui, entra aqui, entra aqui. E eu tô dirigindo, jogando pro encostamento. Que mentira, Renata! Não, não. Conta direito. Aí meu primo falou assim... Eu vou descer do carro, vou empurrar pro acostamento. E você jura? Jura é esse daqui. Joga pro carro pra acostamento. Só que meu pai por um minuto se esqueceu. E continuou dirigindo normal com o meu primo empurrando o carro na Marginal. Ao invés de jogar o carro pra acostamento, ele tava reto assim. E meu primo naquele desespero, o caminhão atrás passou fumo, luzinando. E todo mundo gritando no carro. Aí meu primo, bem nervoso, bateu na bataria do carro assim... Ô, Júria! Você tá achando que o Júria bateu em casa? É que o carro não queria, não queria, não queria ir embora. Tá falando sério? Não. O Azinho empurrado. Não, eu fico imaginando o Mazinho, tipo, olhando e falando assim... Meu, por que ele não tá virando o volante? Por que ele não tá indo pra acostamento? Ele esqueceu! Você vai girar aqui, tipo, com o volante seguindo na pista. Que moço! Nós vaiíamos, o Mazinho vai desistindo, o Mazinho ficou bravo de cima. Você esqueceu, viu? Você esqueceu? Não, eu joguei pro Coutinho. Jogou o quê, pai? Eu fui jogando direto e fui indo, foi indo. O Mazinho ficou bravo. Meu Deus do céu. Agora meu pai já passou por coisa, viu? O óculos do meu pai é quebrado, porque foi um menino endemoniado que deu um soco nele, não foi, pai? A menina endemoniada no coisa, deu um tapa no senhor? Um soco no meu pai, o óculos dele voou longe. Só que aí ele continuou e expulsou o negócio da menina, né, pai? É. Você não ficou com medo, não? Não, não tô com medo, não. Aqui tem coragem. Esse Julinha é um assado, viu? O padre, nós fomos expulsar um demônio. O pastor Solange chegou lá, o cara, o cara disse que era católico, raios mágicos. E tava lá mais essa mulher, conversando e tudo, e a mulher trabalhadinha. Quando o pastor Solange chegou, que a mulher atacou muito o demônio. E nós pôs a mão com o soco, e o católico já tinha subido no mundo. Correu. O católico já sumiu no meio do mundo, sumiu na hora que o demônio atacou. O católico caiu o marco e tudo. Correu. Ele não quer ver mais, nem pra onde ele tava mais. Meu Deus do céu. E a gente congregava, gente, numa igrejinha que eu falei aqui no vídeo, que ali era osso também, hein, pai? Tinha uma galera perturbada. Aí, na igreja, gente, no começo só tinha eu, meu pai e minha mãe. Aí meu pai começava o culto e falava assim, cumprimentos irmãos capazes do Senhor, eu vou dar oportunidade pra irmã Nilza, que é minha mãe. Aí minha mãe falava assim, aí minha mãe falava, cumprimentos irmãos capazes do Senhor, aí eu, meu pai, minha mãe, meu... Aí eu, meu irmão, meu pai falava, amém. Aí ela falava, vou cantar agora e vou chamar a irmã Ariane pra cantar comigo. Aí eu cantava com ela, depois ela saia, eu falava, cumprimentos irmãos capazes do Senhor. Aí meu pai, minha mãe e meu irmão falavam, amém. Eu falava, agora eu vou cantar e vou chamar o irmão. Aí meu irmão cantava comigo, depois ele saia e falava, cumprimentos irmãos capazes do Senhor. Aí eu, minha mãe e meu pai falavam, amém. Aí ele falava, vou chamar o irmão de lá, assim, pra cantar comigo. Não, não foi no Terezinha, não. Foi lá no Santo Antônio. O povo alto de Santo Antônio? Ô, Sérgio, o senhor não foi convertido desde sempre. O senhor se converteu em que ano? Eu converti em 99. 99? Tinha dois anos. Tinha dois anos? E foi uma conversão assim, alguém chamou você pra ir pra igreja ou o senhor... Não, sempre eu ia, mas nunca tinha vontade de ir não pra igreja. Aí eu comecei numa bebedeira terrível, bebei muito, eu tava bebendo muito, aí um dia eu cheguei meio ruim mesmo, aí ela falou que, ou ela, naquela época que ela era com dois meninos pequenos, ou eu, ou ela, ou os meninos, ou a bebida que ela ia pegar os meninos e ia levar e ia embora. Aí eu fui e falei, eu não vou beber mais, fiquei trinta dias sem beber, depois trinta dia eu mudei lá pro outro lado, pra onde eu fiz a casa lá, que eu tinha um sobradinho lá noitinha. Aí lá o pastor Davi me chamou pra ir pra igreja, o saldo do pastor Davi, aí eu falei, no domingo nós vai. Ficou um sete domingo eu enrolando pra ir, não ir. Depois do domingo eu fui, mas também fui prontinho, roupa social, calça social. Quando foi, já foi no... Quando eu falei, eu vou lá. No cheiro. Eu lembro até o livro que foi cantado até hoje e a palavra que foi lida até hoje. Você lembra qual é o hino? Eu canto aquele noitenta e oito da APA. Qual que é esse? E pregou na força de Sansão. Como que é o hino? É novo a mim, Senhor, Jesus meu salvador, as maravilhas mil, o seu divino amor, que com verás o voo, de repente em gratidão, eleva a presença do Senhor os nossos corações. Ah, que legal. Que top. Aí você ficou. Aí que ela fez o apelo, eu... E a mãe era afastada também, ela ia, mas não tinha... A niazinha já era evangélica, mas estava afastada. Ela era afastada. Ela era bem que mais aninha. Só que ela ia marcar, ia marcar, porque eu queria que eu descanse, não era? Uhum. E ia... Porque pra ela era ruim também, sozinha, né? Aí eu, quando eu aceitei, ela levantou a mão, ela chegou lá, foi filho. Lá, eu, lá, se eu te lembro, lá eu tava lá, eu tava lá na fábrica, jogava, bebo, bastante gineco. E não me sobrava nada. Filipe, não correia de... Minha irmã ia casar, minha irmã ia casar, não correia 30 dias. Eu não sei como foi o movimento tão grande, que já resolveu rapidinho ir todo mundo pra Bahia. Eu fui todo mundo pra Bahia com os meninos e tudo. Então foi através dessa igreja que vocês foram pra Bahia? Foi através da igreja. Não. Isso aí eu tinha dois anos. Não, eu tinha dois anos. A gente não foi de nenhuma igreja pra Bahia, a gente foi pra Bahia. Não, ela foi só por casamento da minha irmã. Aí Deus fez um remorriço e as coisas que deu certo. E parece que o dinheiro multiplicou cada vez mais. Cheguei lá, aluguei, vesti pra Arlinda. Fizemos churrasco, comprei... Fizemos um bolo pra ela, um bolo enorme. E gastei muito dinheiro lá com o casamento dela. E foi um casamento muito bem... A Arlinda é a mãe da Laza? Da Laza. Aí eu... Aí foi aquele casamento muito abençoado, os meninos. E aquela alegria toda. Aí vim embora, chegou aqui, eu fiquei... Aí quando chegou aqui, nós ficou mais um tempo na igreja. Aí depois nós veio pra Bica. Porque uns dois anos na igreja da Bica. Mas passou o Francisco. Aí depois da Bica nós foi pro Belém. Aí do Belém nós foi pra Landa, nós foi pra Bahia. Aí uma vez a gente tava fazendo um gesto... Olha, ele já tá rindo. Nessa igreja... A gente só passava vergonha. Porque era muito à vontade na igreja. Sabe quando... Ai, as crianças vai dirigir o culto. Lembra disso? Aí uma das vergonhas que a gente passou é que eu e meu irmão... A gente era criança, tá gente? Hoje em dia é outra realidade. Mas a mulher do pastor, ela falava assim... Ela tinha oportunidade, ela gostava de se expressar, né? Como que ela se expressava? Não, ela se expressava bastante. Ela ficava muito tempo falando. Muito tempo, exato. Mano. Aí, não. Aí eu e meu irmão... A gente ficou com a oportunidade pra... Ou ficou com... A gente ia dirigir o culto. Só que como a igreja era pequena, eu falei. Dava pra dar oportunidade pra todo mundo se cada um falasse um pouquinho. E aí eu falei assim com meu irmão. Ou foi ele que falou. Não, acho que fui eu. Falei assim... Oxande, vamos dividir as oportunidades. Gente, dá pra não sei quem, pra irmã não sei quem. Só que... Porque ela fala muito. Nossa, eu nunca vi nada igual. Ela fala demais. Ela vai tomar o tempo inteiro. Aí a gente ficou falando. Quando a gente olha pra trás, quem tá olhando pra gente? Aí a gente olhou assim pra ela. Ela ficou olhando pra nossa cara. E aí a gente falou assim... Nossa... A dona da igreja. Aí a gente falou assim... Ah, a irmã tá com oportunidade, viu? A gente vai dar pra irmã, não sei o que. Todo sem graça. Meu, mas igreja... Até pra nós, assim... Porque a gente tá gravando vídeo aqui. Normalmente a gente tem que gravar... A gente quer gravar com o máximo uma hora de vídeo. A gente grava duas horas, duas horas e meia. A gente... É, não. A gente fala, uma mulher é dona da igreja e a gente mandou isso. Aí outro dia a gente foi fazer gesto. Meu, meu irmão. Era seis mil... Aí a filha do pastor, na época, ela era meio cururuca, assim. Sabe? Ela não tinha muita autoridade, assim. Aí ela falou assim pra gente. A gente era tudo criança, com a banquinha, né? Aí ela falou assim... Tem uma mulher que vem aqui na igreja que ela é demonia. E ela bate em todo mundo. Meu Deus do céu. Se ela chegar na porta, vocês correm. Só que a mulher, tipo... Tinha que esperar acontecer alguma coisa pra correr. Não era simplesmente correr. Eu acho que ela quis dizer, tipo assim... Se ela fizer alguma coisa, se ela é demonia, vocês correm. Aí... Ela quis dizer, tipo... Se ela fizer alguma coisa, vocês correm. Só... E a gente não entendeu bem. A parte de se ela fizer... Se ela fizer alguma coisa... A mulher de folha, assim... A mulher de folha, assim... Acho que ela ficou assim, hoje... Aí a menina pegou o microfone e falou assim... Irmãos, glória a Deus, não sei o que... Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aí acabou. E o pastor deu prosseguimento no culto e a mulher não fez nada. Não demoniu nem nada. Não. Mas que criança, ela vai dar uma informação tão forte, assim... Tá no meio do vídeo, meu filho. Mas pode ir. Não tá, não. Tá gravando. Gente, é isso. Encerramos o vídeo aqui, porque... Encerramos o vídeo, porque simplesmente... Ele não quis mais participar. Deu vontade nem de ir embora. Eu assim, vamos embora. E é isso. Tchau. Tchau.